Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabre do Manus com mais vídeo para vocês de Rocket League Simulator, aqui o sitezinho onde simula os itens aqui do Rocket League, você abrir caixa, fazer troca, fazer trade up, fazer duelo, roletar e tudo mais. E mano, no vídeo da semana passada aí, eu tinha feito da roleta e eu tinha zerado a minha conta, eu tinha falido a minha conta, eu estava com 0 kills e 0 itens no meu inventário, então eu fali minha conta no total. Mas agora nada de falir mais a conta, beleza? Eu já recuperei muita coisa aqui na minha conta, vocês podem ver que eu estou com uma aqui sobrando, uma chave e olha quantos itens que eu já consegui mano. Eu consegui muitos itens da horas aqui e eu vou tentar fazer, agora vai ser meio que uma série dentro da série né, e eu vou tentar fazer o asset da zomba mano, todas as cores aí da zomba eu vou tentar conseguir aqui no Rocket League Simulator. E eu espero que dê bom, tá ligado? Tipo, porque não vai ser muito fácil de conseguir, já que as coisas aqui no site dependem muito de sorte e de competência também né, mas eu não sou um cara muito surtudo né, convenhamos. Mas enfim mano, olha como é que já está o meu inventário atualmente cara, eu estou com duas zombas black, duas zombas da cor preta né, então uma delas eu vou deixar aqui, a outra eu vou poder fazer troca e tudo mais. E eu vou tentar conseguir todas as outras zombas, tem todas as cores ainda para conseguir, eu só tenho a preta certo? Ó, eu tenho duas que valem 15 keys, 30, 45, 53, sei lá, tipo mais 60, 67, mano meu inventário está custando muitas keys mano, tipo se contar direitinho 80 aqui, 90 e 5 né, tu vai fazer o menu por cima. Tem mais de 100 chaves mano, meu inventário tem mais de 100 chaves, e com 100 chaves não tem como comprar todas as zombas, tipo, ainda mais que eu já tenho a preta aqui. Porque se vocês verem aqui no Marketplace, é aqui onde a gente vai comprar as zombas certo? Acho que eu vou comprar uma só de início aqui, só para mostrar para vocês. O Marketplace é um lugar onde o site coloca um monte de itens né, que estão à venda, porém os preços desses itens aqui, são muito mais caros. Por exemplo, se eu comprar essa FS Lima, por 4 chaves, ela vai estar lá no meu inventário custando 2 chaves, entendeu? Tipo, aqui na loja é muito mais caro do que o preço verdadeiro dela. E tipo assim mano, aqui a gente vai tentar achar uma zomba aqui, eu vou comprar uma zomba de outra cor só de início né mano. Essa zomba orange aqui está me chamando a atenção. Vocês podem ver que aqui do lado tem a quantidade de itens, quantidade desse item que tem nessa loja, certo? Por exemplo, aqui essa zomba lá gente só tem uma, então qualquer um que está no site pode vir aqui comprar, que eu não vou mais conseguir comprar. Mas a loja atualiza aí a cada não sei quantas horas e os itens mudam, certo? Eu vou comprar aqui a zomba orange só de exemplo. Agora eu vou comprar, ó, comprei. Vocês podem ver que eu comprei por 6.13 chaves. Agora se eu vier aqui no meu inventário, ela não estará custando esse preço não. Eu comprei por 6.13, aqui no meu inventário tá 3.5, entendeu? É tipo um pouco mais da metade que eu paguei, que eu vou vender no caso. Então não vale muito a pena se você não quer farmar, tipo, você não quer fazer set de alguma coisa. Tipo, só vale pra quem quer colecionar itens, tipo eu mano. Eu vou colecionar agora as zombas, todas as zombas, né? As zombas de todas as cores aqui no meu inventário. Então mano, vou já começar, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no duelo, que é aqui onde dá mais rendimento, é onde aqui dá mais resultado. Eu não creio que eu vou conseguir comprar todas as zombas nesse vídeo aqui, então, né? Eu vou deixar meio que pro próximo vídeo aí a continuação. Vou criar um jogo aqui, aqui tem muitas kids apostando, e não vou apostar muitos logo de início. Ó, eu vou apostar uma zomba black, só de início. Uma zomba black, vamos ver se alguém entra aqui no meu trade, no meu duelo na verdade, que está custando 15 chaves. Eu acho que é um bom preço aí pro pessoal entrar, acho que alguém vai entrar rapidão aqui no meu duelinho, vamos ver. Vamos, só tô esperando alguém entrar mano, porque cara, se esse cara entrar... Opa, já entrou, uma draco, cinza e um arrow. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ganhou. É, o cara ganhou, minha zomba black, comecei perdendo já. Mas enfim, eu tenho outra zomba black no meu inventário, então essa aí não vai fazer muita falta não. Aqui ó, 6.85. Vou apostar aqui logo de cara, um tum. Um tum contra tudo que o cara tem. Vamos ver. Olha quanto item que o cara apostou. Eu prefiro quando ele aposta um item só, tá ligado? Mais caro. E ele ganhou mano. Ah, e começou o azar. Começou o azar. Começou mano, o cara ganhou já, perdi dois itens em menos de 5 segundos, mas é assim que é a vida. Vamos apostar um, um arrow. Não, minha zomba não né, pelo amor de Deus. Aqui mano, apostar esses dois. GG mano, GG. Aqui. Vamos apostar esses dois contra... Olha, o cara apostou 5 nipper. Nada mais, nada menos e ele ganhou. Meus amigos, meus amigos, começou o azar. Postar vários itens aqui de uma vez. 6, 6 pontos aqui. Foi, foi. Aqui mano, aqui. Vamos lá, vamos lá. Por favor, por favor. É o mesmo cara de antes. É revanche, é revanche e... Chupa Tundequete. Ganhei. Ganhei meus itens de volta. Alguns né. Na real não, porque eu tinha apostado outra coisa com ele. Beleza, acabei ganhando aqui. Mas o negócio é farmado. Às vezes ficar ganhando, perdendo, ganhando, perdendo que a gente não acaba lucrando né. Então uma hora ou outra eu vou ter que apostar bastante e torcer muito para a minha sorte. Olha, 16. Foi. Sem pensar no amanhã. Apostar isso aqui já era. Postei uma rodinha só. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui. Vamos lá. 31 Charles. É agora. Fechei os olhos. Fechei os olhos. É contra um cachorro ali pelo que eu vi. Eu sei que fechei os olhos. E ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Minha Season 4 roda gold. Vamos ver quem se atreve a vir no meu duelo, manos. 18 keys. 18 keys. 4 infinio, 2 werewolf, 1 infinio, burnt sienna e uma balacarra cry. Ih, o cara já entrou. O cara entrou brabo. Vamos lá. É agora. É agora. Foi. Foi, manos. Foi. Ganhamos. Ganhamos. Obrigado. Ó, já lucrei bastante. Já lucrei bastante com esse trade. Vamos lá. Agora eu embrasei. Embrasei total, manos. Embrasei. Vamos lá. Vamos apostar de novo. Vamos tentar lucrar. 2 toon. 2 toon e 1 hex. Não, não. Muito black mark, não. Vou apostar minhas infinio aqui de novo. Que pelo jeito deram sorte. O mesmo de antes. O mesmo de antes, mano. 18.8. Vamos ver se alguém ganha desse meu duelo aqui. O cara acabou de perder. O cara veio com entusiasmo ali, achando que ia ganhar. Perdeu, mano. Agora eu quero ver se alguém vai ganhar de mim. 18.8. É o mesmo de antes. Pelo jeito é o conjunto da sorte. Na real, eu só ganhei uma vez, né? E só tentei fazer uma vez. Então, pode ser que não foi nada demais. Vamos ver se alguém entra aqui. Vamos lá. Tem que ser alguém alacioso, né, mano. Me encarar aqui. O cara... É o mesmo cara. É o mesmo cara. E ele ganhou. Filho da mãe. O cara aqui, sua vingança conseguiu. O cara conseguiu a vingança. O cara postou um tum. Meu amigo. Estamos empatados, hein, o Takumi. O cara tinha falta do Takumi, né? Pelo que eu vi. É, falta do... Sei lá, se é o Takumi. Deixa eu te rever aqui, hein? Não. É um carro normal. É, sei lá. Sei lá. Comenta aqui vocês já. Se é o Takumi ou não é o Takumi. Parecia mais ou menos, né? Agora eu vou ter que postar uma parada... Ó, 25. Duas zombas. Meu Deus. É isso. É isso. 25. Duas zombas. Vai, vai, vai. 25. Meu Deus. É agora, gurizada. É agora. Se eu ganhar, eu já vou ter duas zombas pro meu set. Vamos, vamos, vamos. Não. 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 Esse era o trade up. Trade up, não. Esse era o duelo mais importante do vídeo de hoje, mano. Eu ia ganhar duas zombas pintadinhas. Eu ia ter na minha coleção. Não, calma aí. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu tenho 1.55 chaves na minha conta. Eu vou até abrir uma caixa. Eu vou abrir a caixa que tem a zomba. Player's Choice. Player's Choice. Vou abrir já sem pensar duas vezes, né? Vamos lá. Se eu ganhar uma zomba pintada, eu vou ficar muito feliz. Zomba, 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 pintada, zomba, pintada. Meu Deus do céu. Passou uma zomba ali normal. Passou uma zomba. Um hack 6. Ok, ok, ok. Tentamos, né, mano? Tentamos. Calma aí. Eu vou até dar uma olhada no meu inventário, ver como é que tá. E, cara, eu vou conseguir esse set de zomba. Podem apostar que eu vou conseguir. Vou separar aqui por itens mais caros. Meu Deus. Meu Deus. Como é que pode, né, mano? Eu começo a gravar, eu começo a perder item, cara. Acho que é um azar. Vocês me dão um azar. Vocês me dão um azar, mano. Capaz, tô zoando. É a minha incompetência mesmo. De estar apostando bastante. Nas horas que eu apostar pouco, apostar pouco. E nas horas que eu apostar bastante. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou dar tudo ou nada na minha conta. Mas eu vou apostar os 8 itens mais caros que eu tenho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fora as duas zombas, obviamente, né? Que eu vou ter que manter aqui. Então eu apostei aqui. Quanto que eu apostei? 15 chaves. 15, 15. Vamos ver. 15 chaves. Alguém vai entrar aqui? Pelo menos se eu ganhar essa. Essa vai ser a última tacada do vídeo. Última tacada. Se eu ganhar, vai ser pelo menos bom. Manos, ninguém entrou no meu trade. Porém, acabei de deixar um cara que tá apostando 14 chaves. Então, sem pensar duas vezes, foi. Sem pensar duas vezes, manos. Sem pensar duas vezes. Agora é o tudo ou nada desse vídeo. É o tudo ou nada. Se eu ganhar, eu vou pelo menos sair lucrando algumas chaves aí. E depois vou poder fazer trade up. E eu acabei perdendo pelo Titan White Zumba. E agora, realmente, eu me ferrei. Mas, relaxem que minha conta ainda não faliu. Eu ainda tenho chances aí de... Não, calma aí. Vamos mais uma. 6 chaves. Acho que eu tenho 6 chaves para apostar. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7. Deu aqui, já dá. Beleza. Beleza. Esse sim é o último. Literalmente, esse é o último. Ah, é contra o Takumi. É contra o Takumi, manos. Na real não é. Parece um carro de NASCAR. Sei lá. E ele ganhou. Ele ganhou. E... E, pelo jeito, eu acabei me ferrando total. Porque o meu inventário, no começo do vídeo, estava custando quanto? Cerca de 100 chaves, né? Vamos dar uma olhada como é que ficou? Como que ficou o meu inventário? Mano, eu ganhei algum duelo? Eu acho que 2. Meu Deus. Eu estou com 18, 20... 22, 23 chaves. É. É, o azar domina quando eu estou gravando. Mas relaxa, curiosidade aqui. Semana que vem eu já vou estar com mais zombas aqui no meu inventário. Vocês vão ver a volta aqui do inventário do VegGabs. Eu vou dar a volta por cima, manos. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vou tentar conseguir o set da zomba pintar aqui na minha continha do RL Simulator, né? O sitezinho muito bacana. Vai estar na descrição. Quem quiser passar seu tempo aí nesse site, pegando itens, né? E tudo mais. Claro que os itens desse site não vão para o seu jogo. É só ficar aqui mesmo por diversão e tudo mais, né, mano? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like me ajuda demais, tá ligado? E isso, galera. Até mais no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E aí